Mano, já vi muita modelo aqui, a gente pergunta muito dos perrengues e etc, mas nunca vi um modelo homem, tá ligado? De curiosidade. Se você vai pra outro país, você vai por causa de uma agência, a agência te arruma as coisas lá, como você foi na doideira? Como que você foi pra lá? Então, pra mulher é um pouco diferente. Mulher tem mais regalia, mulher ganha mais, né? Não tem nem como comparar a mulher com o homem no mundo da moda. E as agências de fora tem conexão com a sua agência daqui, e aí eles fazem um casting, que é um teste, pra ver se você é apto pro mercado lá. Aí te escolhem, aí beleza, você vai. Aí geralmente no começo, a primeira vez que eu fui pra Itália, não tinha um real, mano. Não tinha nem noção, só queria zoar, né? Vê de colé. É, e aí geralmente eles te colocam num apartamento, assim, com várias pessoas, não necessariamente que você conhece, não, pessoas do outro. Outras nacionalidades. Homem e mulher ou só homem? Geralmente eles separam, né? Só mulher, só homem. E te dão uma merreca ali, semanal. Pra sobreviver. Pra sobreviver, e vão descontando ali, vão colocando a sua conta. Ou seja, você não trabalha, você vai ficando em débito. Vai devendo. Caralho. Meu, o que que eu já vi de gente, assim, que os caras também, na má fé, leva, né? E tipo, só pro cara ficar em débito ali. E aí foi isso, mano. Mas aí, cara, eu comecei a trabalhar pra caralho, fazer várias coisas e tal. Aí foi, aí da Itália me chamaram pra ir pra França. Aí da França pros Estados Unidos. Aí foi, mano. Treino no mundo da má. Você não tinha vergonha de modelar, não? Porque eu imagino que, mano, eu teria vergonha pra caralho. Meu, vergonha não, mas foi uma parada que não é uma coisa que eu queria. Ah, quero ser modelo. Você nasceu bonito, né? Não, então. Não posso fazer nada. Não posso falar. Você tem que ver ele fazendo foto. Eu queria ser açougueira, figurista. Ele vai fazer foto, é tipo assim, ó. Não, então, no começo, no começo. Temos. Que a galera começou a me chamar, eu falava, mano, vocês estão procurando o cara errado, não tem nada a ver, não é meu rolê e tal. Só que aí, velho, eu comecei a fazer um trabalho ou outro, via que eu ganhava três, quatro vezes mais em um dia do que eu ganhava no mês inteiro. E ainda, mano, do lado da modelinho, sempre no... Qual foi a história do Babalu? Era Babalu? Não, da Skis, a bala. Skis? A Skis. Conta. Eu adoro essa. Ela que vai estar... Não, foi o meu primeiro trabalho que eu... Levantou a moeda da hora. Me chamaram, me chamaram pra fazer. Imagina ele, menino novinho, adolescente, testosterona, meu, pá. Quantos anos? Ah, acho que na época eu tinha 16. Nossa, moleque forte. Foi um trabalho local, tava lá na minha cidade ainda. Meu, eu ganhei três vezes mais que eu ganhava no mês inteiro. Nunca tinha dinheiro pra nada. E a galera... Foi uma época que a galera já tava me chamando. Aí eu falo, mano, será, velho? Será que é isso mesmo e tal? E na época, velho, na rua, skatista... Falava, mano, vocês tão procurando o cara errado. Eu sou desse rolê. Você é da onde? Ribeirão Preto. Entendi. E aí, cara, eu vi, fiz o trabalho, falei, nossa, velho. Uma mina, uma gatinha do lado. Era meio que fazendo... Um beijo na boca. Um casalzinho. Não era isso? Não, não teve beijo na boca. Então você me contou errado. Não. A história que eu lembro é que... Aí ele falava assim... Aí eu tive que fazer um trabalho, meu primeiro trabalho que ganhava três vezes mais do que eu ganhava no mês inteiro em um dia, eu tinha que beijar na boca de uma menina. Não, não teve. Que doideira, Matheus. Que difícil. Não, não teve beijo na boca, mas era tipo uma mansinha ali e tal. Eu falei, meu... E aí eu já tinha o pensamento de quando eu fizer 18 anos, eu vou sair... Nem era de casa, eu vou sair de Ribeirão. Como eu não sabia. Mas estava na cabeça. É. E... Aí eu completei 18 anos, servi o exército. Cara, isso ficou o quê? Um ano lá? Fiquei, velho. Ele deu trabalho pro exército, pode falar isso? Pode. Mas não vai preso? Não. Que tinha pra ser preso, já foi, já se pá. Não. Aí fiquei mais um ano lá. Puto? Não, cara. Tem coisas legais e tem coisas nada a ver, assim. Mas ele fugia e não voltava no horário que tinha que voltar. Não é varrer o chão, mano. É tipo... As disciplinas ali, né? É, mano. Uns bagulho que, tipo, eu via lá que... Sei lá. Por exemplo. É... A gente estava lá fazendo o exercício, vai. Tem cara lá que não aguentava, mano. Andar daqui na parede ali. Aí o sargento ficava... Vai. Forçando. E o moleque, mano... Morrendo. É. Não tinha o porte ali pra... Pra aguentar. Então umas paradas que... Aí fazia de propósito. Meio que pra humilhar, sabe? Uhum. Isso é triste. Não tinha o porte ali. Não tinha o porte ali. Não tinha o porte ali. É uma maldi E calene. Isso. Puta tomada.